Música O município de Albufeira voltou a distinguir as pequenas e médias empresas do concelho reconhecidas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal com o estatuto de PME Líder e PME de Excelência, galardões referentes ao ano de 2021 Sala cheia no Hotel Alísios para prestigiar 90 empresas PME Líder 36 das quais merecedoras do selo PME Excelência Números recorde que orgulham o município PME são micro e pequenas e médias empresas, são um motor essencial da economia portuguesa o município está suportado essencialmente em milhares e milhares de pequenas e médias empresas que existem em algum país Neste caso da Albufeira acho extraordinariamente importante que todos os anos se passe a isto para realmente dar incentivo e um reposto positivo a tudo aquilo que bem fazem, quer os seus empresários, quer também os seus colaboradores porque o ricochete do trabalhador e nesse aspecto ficará muito bem no município com este tipo de empresas para haver também esse incentivo outros para o ONU a concorrer, para o ONU a ser filiados porque isto pode nascer sempre primeiro, pois também há lugar para o outro portanto acho que é muito bom, acho que é muito positivo e vamos continuar com certeza nesta senda de valorização daquilo que é nosso Albufeira continua a ser e cada vez mais sinónimo de turismo de qualidade, ou seja, um exemplo a nível nacional A economia da Albufeira está pujante e tem boas perspectivas de futuro e este núcleo duro de empresas, no portão da frente, ao nível das melhores PMEs nacional, assim o demonstra Apesar das escuelas de anos de pandemia, o motor empresarial albuferense soube enfrentar e superar as adversidades que ainda se mantêm com a constante incerteza, a inflação e repercussões da guerra Os desafios continuam a colocar-se e incitam à inovação Foi feito um trabalho muito grande, mas os desafios também são grandes Desafios como continuarmos numa lógica de inovação, numa lógica de criar produtos novos, produtos diferentes Numa lógica de envolvermos de forma diferente os clientes, chegarmos de uma forma diferente aos clientes De ativarmos tudo aquilo que pode ser do ponto de vista digital Uma lógica de trabalharmos cada vez mais o tema da sustentabilidade Que é um tema que já existe, mas que foi acelerado no contexto da pandemia de Covid-19 E uma lógica também de colocarmos, como temos colocado, as pessoas no centro das nossas preocupações Além de reconhecer e prestigiar o esforço das empresas, o município de Albufeira é delas parceiro rumo a constante e sustentado crescimento Nós somos uma cidade e um concelho que acredito está em desenvolvimento Está a criar todas as condições para quem quer investir, possa investir aqui com alguma segurança Nós temos um gabinete e acho também é legítimo reiterar este ponto Temos um gabinete na Câmara Municipal especificamente destinado a apoiar aquilo que é o investimento Através do Ajo, um gabinete que destina-se sobretudo a encaminhar os empresários A encaminhar o investimento e portanto ter aqui um porto de abrigo, entre aspas Para que as pessoas, os senhores investidores que queiram cá investir em Albufeira possam fazê-lo Com orientação, com acompanhamento A cerimónia de reconhecimento das PME Líder e PME de Excelência iniciou-se com uma homenagem a José Carlos Leandro Hoteleiro há mais de 30 anos, pessoa muito acarinhada pelo setor e pelo município Um empreendedor a quem não faltam forças Todos os dias, desde 2017, que eu me deito e acordo com uma frase que é a seguinte As coisas difíceis resolvem-se pressa As impossíveis levam mais tempo